Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouco sobre o fato da Ana Maria Braga ter ficado noiva aos 70 anos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na última informação, vários links, sendo que um deles é o método do respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Recentemente, a apresentadora Ana Maria Braga, de 70 anos, conheceu aí um empresário francês, cujo nome é Johnny Lucet, e eles estão aí noivos. E foi muito legal a história deles, porque ela estava viajando para Portugal. Esse ano, tudo aconteceu neste ano, e acabou conhecendo, e ele já foi para a casa dela, pediu a mão dela noivado já, porque até ela falou que não tem muito tempo para esperar, né? Eles já são adultos, de mais idade, não tem por que ficar demorando, e aí eles estão noivos. E eu achei essa história super interessante, porque agora a gente está começando um novo ano aí, e tem muita gente que fala assim, ah, eu não tenho mais idade para isso, eu estou muito velha para encontrar alguém. A pessoa acha que não tem mais jeito, né? E essa história mostra que enquanto houver vontade, desejo, enquanto a pessoa quiser, ela pode encontrar. Óbvio que a Ana Maria fez o principal, que é sair de casa, ela estava viajando para Portugal. Então a gente também tem que se movimentar, conhecer gente nova, conversar, porque, quem sabe, a sua carametagem não esteja em uma viagem que você estiver fazendo, né? Enfim, gente, eu acho que é importante a gente não perder as esperanças. Até porque nos casos dessas celebridades, às vezes a gente pensa que as coisas são muito fáceis, porque eles são famosos, ricos, e as coisas não são bem por aí, né? Tem muita gente que chega neles com intenções diferenciadas, visando a grana, querendo tirar uma casquinha da fama. Tem até uma história interessante sobre isso, que a Sharon Stone, uma grande atriz aí norte-americana, entrou em um aplicativo de paquera, e o pessoal começou a denunciá-la, falando que era fake, 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 e o aplicativo excluiu ela, e ela foi no Twitter reclamar, pô, só porque eu sou a Sharon Stone não posso dar uma paquerada por aqui? Então, para eles acaba sendo mais complicado também, não é tão fácil assim, não. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é para você aproveitar, 2020 está aí, não importa a sua idade, se você tem 50, 60, sempre tem uma pessoa aí que pode dar um match, que pode fazer um par com você, e existem várias possibilidades, né? Você pode sair para lugares bacanas, para conhecer gente, pode entrar em um aplicativo de paquera, claro que tomando os devidos cuidados aí de segurança, né? Na hora de encontrar uma pessoa, sempre se precaver, né? Ir num lugar movimentado, num shopping, para conhecer a pessoa, enfim, tem que tomar cuidado, porque hoje em dia, né? A gente sabe que não está tão fácil assim. Pensar sempre na sua segurança e na sua integridade física. Mas eu achei bem legal essa história, por isso que eu trouxe aqui para você, para animar aí, né, as suas esperanças, para você não se achar, ai, está tudo perdido, não vou encontrar mais ninguém, já sou vó, já sou bisavó, sei lá. Se a gente pensa na Ana Maria Braga, que já tem filhos, tipo, que já está com 70 anos, cara, é muito legal isso, sabe? Hoje em dia, também, com a tecnologia, com a modernidade, as pessoas chegam com 60, 70, 80, 90 anos, com a sua libido em dia, né? Se cuidarem, estiverem sempre fazendo check-ups aí, olhando sempre essa questão física e mental, a pessoa consegue chegar aí numa idade mais avançada super bem, comparado aí com o passado, onde as pessoas morriam mais cedo, onde a tecnologia não era tão avançada, a medicina não era tão avançada. Então, hoje, dá para se viver mais tempo e se viver de uma forma aí maravilhosa, curtindo com o boy de sua escolha. E você, de casa, o que você acha de tudo isso? Me deixa aqui embaixo, nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!